Bora balzaciar, só que a gente não é donzela. Bora balzaciar, eu não vivo na panela, olha aí. Vocês viram que a gente já voltou em alto astral aqui. E tá pensando que a gente vai entrevistar um grupo de pagode, coisa parecida assim. Errou feio. Pagode feminino, só que não. Só que não. A gente dança, mas não canta. Pode encantar, quem sabe. A gente não se inspira e cria um grupo de pagode também, né? Bora balzaciar. As balzacianas, dá para os balzacianas. É isso aí, na verdade, é com muito prazer que a gente recebe essa turminha aqui que tá em cartaz lá em São Paulo com a peça Bora Balzaciar. Gente, é muito legal essa comédia e, olha, a gente começa falando aqui com a Júlia, que na verdade é a Mariana Moraes. A Bruna, que na verdade é a... Joana. É muito nome, não demorei, gente. É muita mulherada, meu Deus do céu. A Vanessa Goulart, que é a... Janaína Mineirinha. A Mineirinha. Mineirinha. E essa moça bonita, a Patrícia, que é ela mesma, porque ela, na verdade, ela substitui uma das três. Ela é a Coringa. Ela é a Coringa. É a nossa multi-balzaciana. Porque ela tem que decorar os três textos, tá? Sem dúvida, ela quase enlouquece. Mas é uma delícia. Já aconteceu de você ter que cobrir a falta de alguma? Já, já cobri a Bruna Ximenes, no papel de Joana, em dois sábados. Por enquanto eu fiz ela. Ela tava gravando no SBT, essa moça bonita aqui, viu? Essa carinha de anjo. Olha que carinha. Na verdade, teve um show no... Junásio do Ibirapuera. Junásio do Ibirapuera. Junásio do Ibirapuera, que foi do Cúmplices de um Resgate, que é a novela que ainda tá no ar, com a mãe da Vã, inclusive. E a apresentação dos nossos personagens da nossa novela. Então, a Patrícia... Ibirapuera, que eu sou puxa-saco da madre, então é bem divertido de fazer, bem diferente da Joana também, né? É, né? Bom, mas a gente vai falar agora da Joana, da Júlia, que é uma arquiteta, né, Júlia? Sim. De todas, das três, é a mais certinha. Qual é o teu papel na peça? A Júlia é aquela mulher correta e acima de qualquer suspeita, sabe? Ela busca adequação social, ela quer ser bem-sucedida e é uma arquiteta de sucesso, super vaidosa, muito preocupada com a aparência. E, às vezes, ela comece alguns excessos. Ela acha que não tem tempo pro amor na vida dela e também acha que, por elas terem 30 anos, não dá mais tempo de pensar no amor da vida ou em Príncipe Encantado. Ela ri dessas questões que, pra elas, são tão próximas. A Júlia acha que isso é uma banalidade, que a gente não tem tempo e não tem que dar importância. Só que, no meio dessa história toda, ela conhece uma pessoa que transforma a vida dela. A partir de então, acho que quase que uma virada de 360 graus. Não vou contar. Não pode contar. Porque vocês vão assistir. Não pode. Mas a amizade das três é algo muito bonito, muito profundo, verdadeiro mesmo. E uma se fortalece na experiência da outra ou das outras. E, assim, elas vão crescendo e amadurecendo ainda mais. Elas moram juntas. As duas, Júlia e Joana, dividem um apartamento. E elas se preparam pra receber Janaína, que vem de Minas. Que vem de Minas, que é prima da Joana. Que é minha prima. E esse sotaque sai naturalmente, assim? Ele sai naturalmente, é. Eu já tinha uma outra personagem que era mais esotérica, chamava Tuca Namastê. Aí eu adaptei pra Janaína o sotaque. E qual o seu papel exatamente? Ele conta o quê? Qual é a tua história, né? Sua dor? Ela é. Ela é muito engraçada. Ela é espontânea. Só que ela passa por uma situação bem complicada que muitas mulheres, infelizmente, ainda passam. Ela tá se separando de um marido que abusa dela, bate nela. Ela não consegue engravidar. Então, por isso, ele tem um filho com outra mulher. Então, ela tem uma vida muito sofrida. Mas, apesar disso, ela é muito autoastral. Então, ela se transforma muito. Porque ela sempre teve o sonho de ser atriz. O marido sempre, né? Atrapalhando, nunca incentivando. Então, quando ela chega e encontra as meninas, as meninas dão uma nova visão pra ela de mundo. E ela vai atrás do sonho dela, que é ser atriz. Então, ela tem uma transformação muito grande durante a peça. A gente não pode falar se ela consegue ou não ser atriz. Não pode. Mas, assim, há uma chance, né? Ela conseguir. Há uma chance. Corre em boato. Ela passa. Ela leva jeito. Leva jeito. Ela leva jeito. Mas, levar jeito a conseguir, tem toda uma estrada, né, minha gente? Isso aí, né? E a Bruna? A Bruna faz a Joana. Ah, é? Bruna faz ela, gente, né? Gente, né? Então, né? A Bruna, na verdade, é a Joana, né? Sim. Vamos falar da Joana, né? Então, vamos lá. A Joana é uma dançarina do ventre. Ela é bem espiritual, assim. Ela tem a alma muito livre. Ela gosta de amores e procura sempre pessoas novas e procura pessoas na internet, que é uma coisa super atual também. Só que ela não tá atrás de um amor, na verdade. Ela acredita no amor. Não tem problema com amor. Se se apaixonar também, vai ser uma coisa muito válida. Ela tá aberta. Agora, só que ela quer ter muito um filho, porque a mulher tem prazo de validade. Ela quer ter um filho independente se for sozinha ou não, se ela vai conseguir um pai pro filho ou não. Ela quer o marido. Ela quer o marido. Ela quer o filho. Se vier o marido junto, ótimo. E hoje em dia tá muito em questão isso, né? Assim, tem muitas mulheres buscando essa produção independente, porque hoje em dia a gente é autossuficiente, né, galera? É verdade. A estrutura de família mudou muito a estrutura de família. Por falar em família, lógico, né, que essa moça bonita é neta de um casal que é um símbolo da família brasileira, né? Paulo Goulart, que não tá mais com a gente, né? Mas tá, né? Conheci seu avô, já gravei com ele. A sua avó, uma coisa querida demais. Que delícia. Ela é muito fofa, né? Eles são mesmo. E como é que é você fazer parte desse clã do lar, né? Pra mim, é como se ele estivesse aqui ainda, né? É muito presente. Eu diria que o nosso espetáculo é recheado de dúvidas que podem nos levar a caminhos muito fantásticos. E o mais importante é a síntese que a plateia faz depois. Era o que eu ia falar. A reação da plateia é maravilhoso, assim. O quanto eles interagem, eles se identificam. Ah, que bacana. Eles realmente compram a ideia e se identificam com uma das personagens, ou com as três, ou com momentos de cada uma. E o bom humor, isso se reflete na peça. Ela tava falando que tem gente que ri por três motivos, né? São três motivos essenciais, assim. Ou porque a pessoa se identifica, ou porque a pessoa acha ridículo. Porque não, gente, né? Ou de nervoso. Porque tem muita gente que vê, se identifica e se constrange mesmo com algumas situações. Ou porque acha... Eu imagino. Ou porque acha um tabu. Um tabu. Porque a gente trata de assuntos delicados de forma bem-humorada, de forma leve. Só que tem pessoas que, assim, ainda se chocam com alguns temas. É. Que é importante estarem em pauta. É o papel do teatro esse mesmo, né? A gente, né? Provocar questionamentos, provocar reações, provocar, né, pensamentos. E no final, quando a gente mostra essas personagens um pouco transformadas, algumas pessoas se emocionam. Ah, que bacana. Daí ela chega e fala assim, que bom que você disse isso. É isso mesmo. E olhando nos nossos olhos. Exatamente. Tem esse feedback, né? Sim. Eles procuram vocês. Ah, que bacana. A gente se emociona. A gente se emociona, né? Que a pessoa olhou no olho de cada uma de nós, agradecendo. Assim, no final. Ela estava na primeira fila e ela olhou. E ela foi de novo. Eu já vi dois meses, né? Ela foi de novo. Ela é atriz também e ela disse algo que me marcou muito. Vou até olhar pro pessoal de casa, porque é muito forte quando um ator recebe esse feedback. Ela disse assim, eu sou atriz como vocês e é por trabalhos como esse que eu continuo. Ah, que forte. Só de lembrar, eu já me arrefei de novo, gente. É muito forte. Não tem preço, né? A gente tá agora pra isso. Ah, gente, que delícia. Nosso tempo acabou. Que peninha. Meu Deus. Vamos falar pra todo mundo que tá em casa. Como é que assiste essa peça? Onde passa? Quero saber tudo. Não esconda nada. Então, estamos no Teatro Santo Agostinho, aos sábados até 29 de outubro. Em São Paulo. Em São Paulo, capital, metrô vergueiro, pra quem não tem carro. Super fácil de chegar. Não tem desculpa. Todos os sábados, às 8h30 da noite. Até? Até 29 de outubro. Então, tem que correr, porque, né? Outubro tá aí. E acompanhe as nossas redes sociais, que é Bora Balzaquiar, no Facebook, no Instagram. O nosso site é www.balzaquiando.com. Vocês podem acompanhar, porque essa história continua. A gente, como a gente falou aqui, a gente vai desdobrar ainda. Então, tem muito tempo pra balzaquiar. Olha, eu acho que tinha que virar de cara um filme. Ah! Já imaginou? Ai, um filme ia ser bacana. Eu vou amar um filme com vocês, gente. Ai, que delícia. Bom, muito obrigada, viu? Volte quando quiser. A casa, o APTV, é de vocês. Exatamente. Tá bom, gente? Adorou. Voltaremos. Depois do intervalo, tem mais o APTV. Segue aí. Bora Balzaquiar. Só que a gente não é donzela. Bora Balzaquiar. Eu não faço o dia na panela, olha. Bora Balzaquiar.